Ao longo de três meses, nove equipes disputaram o Campeonato Intercapelas de Futebol Suíço em Pato Branco. Competição que movimenta as equipes das diversas comunidades do interior. Em 2023, a edição de número 30 do campeonato. No final de semana, na comunidade de Sede Gavião, as finais. O público compareceu para conferir a rodada decisiva. Na disputa do terceiro lugar, São Miguel Cachoeirinha venceu São Brás pelo placar de 3 a 2. E no jogo decisivo, confronto entre as comunidades de Sede Gavião e Passo da Ilha. De um lado, Sede Gavião, melhor defesa. E do outro, Passo da Ilha A, com o artilheiro da competição. Para o jogo decisivo, melhor para Sede Gavião, que venceu por 3 a 2. O atleta Eliezer Pirola, do time do Passo da Ilha A, fechou como goleador. Mas Sede Gavião, com a melhor defesa, assegurou o título da competição. Vice-campeonato para o Passo da Ilha A, terceiro lugar, São Miguel Cachoeirinha e em quarto, São Brás. O campeonato mantém uma regra de que para disputar a competição, os atletas precisam ter alguma ligação com as comunidades.